salve salve galera beleza tudo de boa tudo na paz hoje o vídeo de noite estamos indo buscar a mulher é galera o vídeo sem edição vai sair do direto da câmera para o youtube então não se esquente não se começar a falar algumas palavras erradas que eu não sou muito bem nas palavras não sou meio ruim então vídeozinho rápido né vou falar um pouquinho aqui de algumas coisinhas que eu vi no youtube que aconteceu e outras coisinhas a mais beleza e não vai ter vieta não vai ter nada nada mais falou ai ai vai ser direto o vídeo não vai ter música de fundo é tradicional mesmo entendeu tradicional do motovlogger sabe galera tava vendo eu gosto de ficar vendo muito vídeo no youtube né principalmente vídeo motovlogger todo tipo de motovlogger vários motovlogger tem canais que eu me inscrevo canais que eu não me inscrevo né tem canais que pedem para se inscrever no meu e eu vou analisar para ver se eu gosto de conteúdo que não é qualquer canal que eu vou me inscrever também não é só porque o cara se inscreveu no meu canal que eu tenho que me inscrever no dele negativo eu vou analisar o conteúdo do cara se o cara tem uma idéia legal se o cara pô condiz comigo é o estilo que eu gosto vou me inscrever no canal do cara porque não agora se não é o beleza vou lá marca um comentário lá e tal e beleza firmou entendeu entendeu e é o seguinte eu tava vendo o canal do meu amigo Itamar barbeiragem exposta de cauda o Itamar foi bloqueado o Itamar não tá podendo comentar para ninguém porque porque o youtube e o google do google google acha que o Itamar spam porque ele comenta demais velho ele vai no canal dos humanos e ele começa a comentar ele fala troca ideia e tal aí o youtube como é uma máquina não é uma pessoa viu que a quantidade de comentário era excessiva e bloqueou meu brother velho oxe meu filho você tá de cartigo papito ah caraca velho normal meu brother esquenta não isso é normal infelizmente o quem controla no youtube não é um não é uma pessoa né é uma máquina e a máquina vê diversas quantidades de coisas de comentário de algo parecido acho que pensa que é spam e aí acontece isso foi mesmo parceiro mas quenta não que nós estamos juntos você sabe como é que é você sabe se pode contar comigo sempre e é nós o outro cara que eu quero falar é do night a bordo tá vendo o vídeo do night nada de 600 cara o night é doido moleque o cara é pirado só pode cara não bate bem na cabeça não o manolo não tem o que fazer pega uma 60 pela primeira vez pega uma 4 cilindros pela primeira vez e já puxa 215 caraca velho eu tava olhando assim o moleque o cara pela primeira vez pega uma moto de 4 cilindros e já taca-lhe o pau meu irmão atalho 215 de primeira vez o night pirado mano o night você é louco velho você é louco caraca mano como é que você faz negócio desses esses bichos são uma figura meu irmão o night é meu brother um dos parceiros também aí um dos caras que tem me ajudado no meu canal cara super humilde velho humildade ali é 100% ele tinha uma ele começou vocês tem uma ideia né o cara começou com a next aliás com a riva aí pulou pra uma next a da next ele pulou pra agora pra ninjinha do trezentas velho eita que o homem tá acelerando demais o homem tá monstrosidade na ninjinha aí ele tem que fazer pega a 60 do amigo dele lá uma 4 cilindros e já tá ali de primeira meu irmão o cara vai botando já pra quebrar 215 por hora esse night é louco mas sim mesmo velho tem que aproveitar as oportunidades mas tem que ir com segurança ele tava tranquilo ali tá porque não tinha tanto movimento de carro né tinha mas não tinha tanto e na rodovia onde ele tava ali tava de boa pra acelerar sacou e galera mandar um salve salve pra vocês aí um salve salve itamar salve salve night a bordo josenildo da pop 100 marcelão da cb300 alex mano nós tomo junto galera do cortando na alta parceria tomo nós hein tomo nós tiagão tomo nós tomo junto aí sempre falou tiago dá da das 800 cara é parceiro firmeza mesmo gente boa e aí nós vamos que vamos né vamos buscar a esposa na faculdade se a gente tem um veículo a gente usufrui do veículo eu não vou deixar minha esposa andar de busão né cara nada contra quem anda de busão mas vou dar um conforto a mais pra ela futuramente se Deus quiser a gente vamos comprar um carrinho comprar um carrozinho aí pra ela vir pra faculdade de boa com mais segurança né ela vai tirar a carteira dela vai ficar mais tranquilo aí vai poder até dar uma carona pra alguns amigos dela amigos amigos sei lá pessoal da faculdade que sempre rola essas amizades e tal confio completamente na minha esposa entendeu podem falar o que quiser mas eu confio no meu taco confio na minha esposa eu sei que ela é maravilhosa e ela tem caráter por isso que eu falo uma vez quando eu eu tava sem moto no meu acidente foi no acidente? não lembro aí eu tava sem moto né passei um tempo sem moto os amigos dela dava carona pra ela pra ela não ficar pegando o busão sacou? por isso que eu falo assim quando eu comprar o ano que vem a gente vamos comprar um carro se Deus quiser em nome de Jesus vamos comprar esse carro depois que a gente comprar esse carro aí aí eu pulo aí eu mudo de moto enquanto não comprar o carro não posso mudar de moto aí meu irmão ela vai poder trazer os amigos dela as amigas entendeu? parceria vai ser nada que uma vaquinhazinha pra botar gasolina é verdade? então é isso aí meu irmão quero mandar um salve pra todos vocês que estão inscritos no meu canal muito obrigado mesmo mandar um beijão no coração da minha esposa te amo meu amor obrigado por tudo você faz parte da minha vida sempre fazer a parte da minha vida você é a pessoa que eu quero envelhecer do teu lado entendeu? te amo muito e mandar um salve salve pra galera mesmo falou? então lá não esqueça não é brother é o Knight próxima vez pegar mais leve tenho até medo de Knight pegar uma CB1000 falou parceria tamo junto rapaziada forte abraço fiquem Deus com Deus até o próximo vídeo valeu tem que levar aqui ferrou aí fui